Decisão por pena, acabou 12 a 12, lá vai bom É conhecido, o menino é conhecido como o gatito do Botafogo Segura aqui, segura aqui o corpo 1 Ele tá na espera dele, que ele é perto do quad É mesmo, é mesmo Andado no braço foda É conhecido, um anel dentro do gol, batiu pra cobrança Lá vai, Matheus, oh, oh, meus amigos, bandeirantes Não pega nunca, não pega o tempo, pa Chega, chega, pega Você vai pro gol tudinho, é? É Então bota outra pessoa Você vai bater agora? Não, mas... Vai, bate aí os outros sem camisa Vai Não, mas se bater de camisa o gol vai pra gente Não dá pra reporra nenhuma Foda, menino Foda, menino Foda, menino Foda, menino Já vai, você desligou a câmera? Meu, não, pô A terra tá ligada aí, só apertar em cima Aonde? Foda, menino Foda, menino Vai, Matheus Filma ele aqui, mano Filma ele aqui, esse teu atarelo Pra cima dele Bateu Nininho Pé Diego Alves Vai, menino 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 Bate É os cinco que vai bater, pô Então, o que vai bater, não? Vai, tem eu David e quem ainda? Mateu Vai, bateu Pega 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 Tá tudo empatado Quem agora? Já foi Bob Já foi Rato Agora é, mané, ué Mataram o campo Pega 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 Oh, bicho Rir Moisés 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 Bora ver aqui, bora ver aqui